Aqui é isso, eles são bem novinhos. Esses dois aqui, está vendo? Esse daqui, esse é puro e esses dois aqui, esse daqui. Mas olha o peso desse frango aqui. Esse frango é bem novinho. Ele viu, eu tirei esse dia, não foi daí? Esse é a filha da galinha grande dos ovos azuis. O peito dele, dessa raça aí, todos eles é assim. Você pensa que é seco. Você pode ir olhar o frango que eu tenho lá, que ele é desse jeito. Esse tamanho afim, eu vendo a cem reais, cara. Estou vendendo barato. Cem reais, seu filho. Quase nem pena tem, você viu? Mostra a tela, olha. Onde que está, olha? Espera uns três. Nem pena, quase nem tem, cara. Ah não, só de carne. Só carne. É um frangão mesmo, hein? Que isso que você tem, olha. Vem cara de longe, cara. Vem esse dia, vem o cara aí, faz um chão, o saco aí, compra aí, eu... Rapaz! Não, 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 espero. Eu não vou procurar alguém para deixar. É um jeito. Vou ficar até o... Fazer um pouquinho, hein? Não, 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 não. Mas, não, 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 não. Só daqui, olha. É, eu vou pegar aquela aí, que eu falei que eu vou... É só daqui, olha. Ó, o travesti. É, é, é. Qual que é? Essa daqui, ó. Essa daqui? Essa daqui? É. Você quer desse daí ou cadê? Essa daqui, ó. Essa é franguinha? É. Agora vai pegar o frango? É. Rapaz, essa daqui é o trabalho dentro ali. Ele enroscou o... Aí cozou o cabbico. Deixa eu ver isso aqui. Tem que ter um estomido desse também. É alto, mano. Por que tem que ter alto? Tem que ter aí. É lindo. Ó. É aquele daqui. Esse daqui tudo são puros, viu? Esse daqui, ó. Tudo são puros, ó. Ó. Esse é macho. Ó, mas... Esse porinho, ó. Quando eles são maiores, sabe por quê? Tá vendo, ó? Ele é mais escuro e essas peninhas finas caem aqui do lado, ó. Aí sabe que é macho. É, eu sei que é macho. Você tá de carro? Tá. Então só amarrar a estela, né? Tá amarrado. Mas vai amarrar os bichos, coitado. Você quer levar amarrado ou solto? Amarrado. Amarrado, Didi? Deixa eu ver se acha que... Negócio fechado aqui no galinheiro. Reposado, no final do meio, atrasado, quem teve aqui, não foi? Teve uns 40 dias, eu acho. Ó, uns 40 dias. Ele filmou aqui dentro, ó. Daqueles viverinhos, tava aqueles pintos. Essas daqui, ó. Essas daqui, ó. E esses outros aqui, que ele... Desse daí que eu vendi, Era aqui dentro.